Olá, amigos do canal Jalmaza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? E viemos para mais uma aula de Geografia do Brasil para os vestibulares. Vocês devem estar lembrados que nós estamos estudando, neste conteúdo, as eras geológicas. O início do nosso estudo do relevo. Claro que temos muitos assuntos pela frente até chegarmos ao relevo brasileiro. Claro que nós estamos nos capacitando, aprendendo para que possamos, então, interpretar melhor o nosso relevo. Para tanto, nós estamos fazendo uma história da Terra e atualizando na medida do possível. Por favor, antes de continuarmos com o segundo capítulo da Era Proterozoica, ora, por favor, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar este vídeo nas redes sociais e deixar o seu comentário. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado! E se quiser colaborar financeiramente, abaixo do vídeo nós temos em azul o botão Seja Membro. E nas descrições o programa Apoia-se. Bom, pessoal, vamos lá, então. Nós estávamos falando sobre a Era Proterozoica. Na verdade, sobre a transição da Era Proterozoica para a Era... Perdão, da Era Arqueozoica para a Era Proterozoica. A Era Proterozoica, que foi de 2 bilhões de anos antes do presente a aproximadamente 600 milhões de anos antes do presente. Durou bastante, 1 bilhão e 400 milhões de anos. Muita coisa aconteceu nesse período, mas já durou bem menos do que a Era Arqueozoica, quase a metade do tempo. A Era Arqueozoica foi de 4,6 bilhões até 2 bilhões de anos. Portanto, durou 2,6 bilhões de anos. Esta, como eu acabei de dizer, durou quase a metade. Um pouco mais. 1 bilhão e 400 milhões. E nós vimos, gente, a transição, as características que vieram da Era Arqueozoica para a formação da Era Proterozoica. Por exemplo, a transição da vida unicelular para a vida pluricelular. Nós vimos também que os organismos, na medida em que eles evoluíam, eles iam ganhando características específicas. Alguns geravam os seus próprios alimentos, os chamados seres autótrofos. Na verdade, eles metabolizam, a partir da matéria-prima, o próprio alimento. E nós temos aqueles que dependem do meio externo totalmente para absorver a energia. Ou seja, os seres heterótrofos. Neste processo de diferenciação, começamos a ter uma reação bastante importante na atmosfera. E, claro, que esta reação, ela advém da, digamos, produção do próprio alimento que os seres autótrofos faziam. É uma reação que a base da vida vegetal, chamada de fotossíntese, é quando os seres adquirem a capacidade de retirar do meio o gás carbônico e a água. Lembrem-se que eram gases abundantes na atmosfera terrestre. Além da água existir nos oceanos primitivos de forma abundante, através de uma molécula complexa e da luz solar. Essa molécula foi sendo elaborada ao longo dos bilhões de anos. Molécula esta chamada de clorofila. Por que que ela é uma molécula complexa? Será formada por 55 átomos de carbono, 72 átomos de hidrogênio, 1 átomo de magnésio, 4 átomos de nitrogênio e 5 átomos de oxigênio. Veja, então, que se trata de uma macromolécula. A luz, a clorofila e essas matérias-primas originam um açúcar, a famosa glicose. E a glicose será o alimento, a energia básica desses seres. E libera nessa reação um gás que não havia na atmosfera primitiva. O gás oxigênio. Acontece que o oxigênio é um gás muito reativo. Ele é um elemento muito reativo. Mais reativo que ele, só o flúor. Mas como o flúor é pouco abundante na Terra, o oxigênio acaba se tornando o elemento abundante mais reativo. E ele vai transformar profundamente a atmosfera da Terra, permitindo a explosão da vida, a evolução da vida em organismos cada vez mais complexos. Outro sim, o oxigênio, como reage com muitos elementos, ele começa a catalisar elementos metálicos e formar os chamados minerais. Então, é neste momento, nesta era proterozoica, que nós temos o aparecimento de grandes concentrações de minerais em locais que nós chamamos de jazidas minerais. Tanto que quando vamos ao campo treinar os jovens para entender um pouco disso que estamos estudando, nós, sem dúvida nenhuma, os capacitamos para detectar rochas da era proterozoica, porque elas são muito ricas em jazidas minerais. Eu vou dar alguns exemplos. Um exemplo é o minério de ferro. Há vários, sendo que o mais abundante deles, que é a hematita. Vejam o que é a hematita. É o óxido do ferro 3, o chamado óxido férrico. Mas, veja aqui, um elemento fundamental no minério de ferro é o oxigênio. Um outro elemento, um outro exemplo, melhor dizendo, é o minério de manganês. O mais comum de todos chama-se pirolosita. Veja que é um outro óxido. E assim por diante. Nós temos, por exemplo, o minério do alumínio. O minério do alumínio, ele é conhecido pelo nome de bauxita. Veja o que a bauxita é. A bauxita é um óxido de alumínio. Caramba! Todos são óxidos. Isso mostrava que a atmosfera era muito rica em oxigênio. O que tem a ver com a fotossíntese. Então, veja como o planeta é todo interligado. Ele é todo interdependente. Mas vamos continuar. O minério de estanho, por exemplo, é a caciterita. E a caciterita é outro óxido. O óxido de estanho. Vamos continuar com os exemplos? Vamos lá! O minério do urânio. São vários minérios do urânio. Um bem famoso é a peixe blenda. O que é que esses minérios têm em comum? Eles têm em comum o oxigênio. Todos eles são óxidos. Isso demonstra, então, que o surgimento das grandes jazidas minerais ocorreu, que ocorreu na era proterozóica, ocorreu sobre um ambiente de oxigênio muito rico, muito reativo. Ok? Pois bem, gente. Contribuímos, então, para que vocês conheçam um pouco mais sobre as características da era proterozóica. Claro que nós vamos continuar com esta aula da mesma forma que nós fizemos com a era arqueozóica, onde nós trouxemos vários exemplos. Hoje, ganhamos ainda mais conhecimento sobre a era proterozóica. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom e até a próxima. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau!